Música Caruaru, do meu bom Jesus do monte Pra que vive tão distante Por força do destino Ai Caruaru, do meu tempo de menino Ai Caruaru, do meu tempo de menino Eu sou Azulão, estou concorrendo o 17º concurso do Patimônio Vivo De Pernambuco Eu vou me tornar Patimônio Vivo do Estado de Pernambuco Para contribuir culturamente com o meu povo e com a minha gente Eu conheci o forró Eu tinha uma idade de 13 anos 13 anos de idade eu já conheci o forró, sabe? Agora, do meu gosto na partida Aí viajei com um cantor Ele era cego Um cantor cego Mas ele sabia ler do sistema Braille Era um cego muito inteligente Era Carlos Maciel E a cantora Sonia Delon, que era a esposa dele, sabe? Viajei, conheci 12 estados ainda com o nome de Azulão Agora o nome bem pequenininho, sabe? O nome do Azulão começando Mas aí fui agradando O pessoal foi gostando dos meus shows, dos meus eventos que eu fazia, sabe? Em cinema, em vias públicas, patrocinado pelos prefeitos e donos de firma, sabe? De fábrica E aí por aí vai Eu, o Lídio Cavalcante Lídio Cavalcante, que era o pai de Hélio Cavalcante, sabe? Nós conhecemos Fizemos show Na Venezuela Depois de Manaus Manaus Porto Alegre Venezuela Manaus Depois Porto Alegre Roraima Roraima Aquela região do Neste Porto Velho Porto Velho E a Venezuela Lá eu conheci Uma menina Muito Conhecida, sabe? Ela 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 viajava Trabalhava em avião, sabe? Trabalhava em avião Ela Era Desde o mar E fiz aquela amizade Muito Com esse pessoal todinho A minha inspiração surgiu mais com o Maestro Camarão, que me deu apoio, sabe? Conheceu minhas músicas e gostou de eu cantando Aí me convidou para participar do veneno que a gente fez na gravadora Mocambor Que era na Rosenblitz, certo? E eu fui tomando gosto na partida, a pessoa foi gostando de eu cantando, né? E aí fazia show nos pastores, eu, o conhecido Jacinto Silva, que já era conhecido já Gravado na gravadora CBS E eu comecei a gravar música minha na CBS como compositor Eu já andava, já andava de cavalo de aço, sapato de cavalo de aço, calça de vulga de chines, feitibor, sabe? E o pessoal ia gostando, né? Até o Betão disse Sou um cara de sete anos, eu disse Sou de caro barulho, bicho Você é jovem, né? Eu disse Eu gosto da juventude, Roberto Aí fiz aquela amizade A minha conversa com o Luiz foi muito grande, sabe? Uma vez a gente, eu e me ciselando, a gente vendo um showzinho Tinha feito um show numa casa de forró, sabe? Aí, de noite, a gente ia passando aí Quando o Sr. Luiz parou com a cabine dele Azulão, tem entorado de muita forma? Ele disse Acertou, Sr. Luiz? Eu estou apanhado Ele disse Estava, não estava mais Ele disse Isso aqui é para vocês E se virem lá Qualquer coisa, vá lá Lá onde eu me escondo Seu Luiz Ele é tudo cheio de asas A minha convidência com o Jasson do Pandeiro foi muito grande O Jasson do Pandeiro foi muito grande O Jasson do Pandeiro disse Ô, Corno Pequeno Com os valentes Corno Pequeno, tu chegaste muito tarde para gravar comigo Mas que música da boa, uma música boa Ai, que gostoso Jasson, essa é a música melhor do que a minha repertoire toda O Jasson do Pandeiro foi todo Você vem, pega o violão Você vem, pega a sanfona Me dá o violão Que eu vou fazer o arranjo Começou a fazer os arranjos Da música Já disse que ela estava completa Eu não vou mostrar mais a música Diz que eu mostro Comecei a mostrar a música Morena bela Eu sou Bela morena Eu serei o teu amor Ô, Morena bela Já disse Pô, essa é a música melhor do que a minha repertoire toda Mas Corno Pequeno Tu chegaste muito tarde para gravar comigo Tu dizendo O senhor que eu tenho Ai, gostoso Já disse Vou mostrar outro Aí comecei Madalena, meu amor Não faça assim Madalena, meu amor Volte pra mim Vai, Madalena Cada vez que quero mais Olha isso, não se faz Como se tem o amor Vem, vem, vem A nossa grande mensagem Vem, vem a nossa mensagem No cara assim Acabou Outra pesada Vai, Corno Pequeno Tu viesse com uma mulher Já foi Foi, gravou Todas as duas Jackson 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 Participou De vários CD meus Ele foi produtor Do meus venil Sabe Ele era o produtor Do meus venil Jackson Na esquema Eu era o reto de vendas De vendas A minha verdade era 150 mil copas 200 mil copas Sabe É muito Muito venil Eu levei Curulio Seus Togarais Levei Arlindo Doito Baixo Levei Levei Valmins Silva Levei Joana Angélica E tudo Foi tudo produzido por mim E Nunes Hernandes A minha conversa com o Messias Olaner Eu tinha o Messias Olaner Enquanto do meu pai Me deu todo o apoio na casa dele No Rio de Janeiro A gente ia pra Ser São Cristólo Com o Messias Arapatel Mas eu O O O homem da televisão Era Silvio Santos Eu fico feliz Com o reconhecimento do povo Que o povo sabe da minha história Eu comecei Em uma banda Do Maestro Camarão Que foi a primeira banda Que era conhecida Nessa região todinha de Pernambuco E eu participava Eu O meu amigo O Ovelha Que hoje é um grande nome Do Grande São Paulo Ele participava Da banda comigo Do Maestro Camarão Ovelha Roberto Macaça Joana Angélica Eu sou eternamente grato A Camarão Por ser me convidado Para a primeira banda de forró Do Brasil Olha gente Eu sou Azulinho Filho do Mestre Azulão Estamos aqui Clamando Nessa mobilização artística O reconhecimento Do estado de Pernambuco Para com Azulão Se tornar Patrimônio vivo Do estado Azulão Esse ano Faz 80 anos de vida 60 anos de história 60 anos de carreira Artística E nada mais justo Que o estado A gente já o reconhece Todos os artistas Ele é uma referência Para o forró Para o artista Que canta o forró Nosso autêntico forró Ele é uma referência musical Então Agora cabe ao nosso estado De Pernambuco Fazer o juiz A esse grande ícone da música Que é o Mestre Azulão Viva Azulão de Garuaru Viva Pernambuco Viva o Brasil Agradecer a todos os conselheiros de cultura que votaram em mim. Obrigado.